Olá, se o cãozinho tá fazendo buraco no terreno da sua casa, tá parecendo até uma escavadeira, parece que ele tá com síndrome de escavadeira, é buraco em tudo quanto é lugar, ele tá fazendo buraco? Hum, sou Roberto Ferreira aqui do canal Top Cão Vídeos, com dicas e vídeos para você, para o seu cãozinho. Antes de mais nada, deixa lá o seu like, se inscreva no canal e também clique lá no sininho para você receber novas notificações de vídeos que eu estiver lançando. Toda segunda, quarta e sexta eu lanço um vídeo novo e compartilhe também nas suas redes sociais, ok? Vamos para a dica de hoje? O teu cãozinho tá fazendo buraco direto no terreno da tua casa, vai fazer o quê? É bem simples, tranquilo. Ele fez lá, ele fez buraco, sabe o que você vai fazer? Pega o cocôzinho dele, bota lá naquele buraco e fecha, tá maluco? Não fecha muito forte você socar a areia por cima não, Então, só bota o cocôzinho, fecha, dá só uma palpadazinha para sentar um pouquinho aquela terra e olha, repita esse processo várias vezes. Ah, como é que você vai pegar o cocôzinho dele? Você pega o cocôzinho dele e guarda, rapaz. Ué, 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 tá pensando o quê? Vai forçar ele querer mandar ele fazer o cocô na hora errada? Então, você pega, guarda, quando ele fizer, quando ele chegar lá e cavucar mais um buraquinho, você vai lá, bota e fecha, dá aquela fofada na terra e pronto, né? Repita o processo várias vezes e daqui a pouquinho ele não vai estar mais fazendo o cocôzinho, quer dizer, fazendo o cocôzinho não, desculpa, ele não vai estar mais porque ele escafocando, fazendo buraco aí no terreno da tua casa, ok? A dica foi essa, Deus abençoe você e toda a sua família e ó, vamos agora para o vídeo, ok? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!